E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa ou não, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Garage da TG, mano. Chega aí que é nóis, bicho. A gente tá mexendo numa lata velha aqui que o cara, mano, falou que estava em muito bom estado, mas queria dar um check-up, assim, né? Dar uma conferida. E por fim, acabou, mano, que tem muita coisa pra trocar, velho. Vocês me deram algumas dicas nos últimos comentários, tipo de que o que tá vermelho precisa trocar, mas rapaziada, mano, é o seguinte, velho, não dá pra trocar o que o cliente não pede, mano. Não dá pra ficar enfiando os brinquedos no cara, né, mano? Mas dá pra gente fazer um esquema. Ó, esse Zé Ruela aqui, mano, falou o seguinte. Estamos precisando trocar o filtro de óleo do carro, trocar as passilhas de freio e trocar os pneus. Me deram uma dica também que o meu jogo está em português de Portugal. Vamos ver agora, mano. Falaram que tá em português de Portugal aí, né? E o português de Portugal é diferente do português do brasileiro. Concordo. Aqui, ó. Português... Ah, maluco, tem um português BR. Caraca, agora ela vai ver o bagulho funcionar aqui, então. Partida de freio. Ah, aí já melhorou, já melhorou. Aí, ó. Tá vendo quem disse que não, mano? E o seguinte, tem mais coisas aqui, tá? Reparar com peças no mínimo estado... Será que ele quer que a gente troque todos esses bagulhos vermelhos? É, talvez agora que vocês estão falando ele tá fazendo um pouco de sentido, né? Pode ser que eu esteja errado, não sei. Enfim, a gente vai descobrir, cara. Vai lá pra debaixo do elevador, meu amigo, que a gente vai trocar... Eita, trocar um olho, tá? Cara, minha sensibilidade do mouse é meio rápida aqui. Então, acho que vocês devem estar percebendo que eu tô perdido aqui, né, mano? Que o bagulho vai muito rápido pra um canto e pro outro, velho. Sensibilidade do mouse, 100%. Não, abaixa pra uns 60. Aceito, com certeza, mano. É nóis. Mudou? Eu fiz cagada, mano? É isso? Oxi, não mudou foi nada, galera. Que isso? Fui baitado aqui, velho. Aí, cara, nossa, agora muito mais fluido, né? Muito melhor de ver, assim, as coisas, cara. Quando acontece muito rápido, assim, você dá um trimelique, né? Mas, ó. Cara, tem uma tecnologia nesse jogo aqui que é muito legal, cara. Que é o seguinte. Você já tirou óleo, assim? Encostou o bagulho e apertou o botão? Só isso? Cara, você tem um problema aí, hein, mano? Você tem um problema. Isso aí, mano. Que que é isso, cara? Meu amigo, você tá me zoando, cara. Cara, eu desceu um mijinho só de óleo, cara. Nossa, meu amigo. Tá condenado isso aqui, mano. Vai pro lixão lá, velho. Tá doido, cara. Mas tá bom, né? O cara tá falando só pra trocar, nós troca. Deixa eu tirar essa roda aqui, mano. Vamos sacar as rodas. A gente vai comprar uns pneus, ó. Ó, standard é o nome do pneu, cara. Meu Deus, meu Deus. Vai ser criminoso isso aqui, hein? Esse aqui tá feio. Esse disco de freio aqui não tá legal, não, mano. Ou é o eixo da transmissão? Eu acho que é o eixo da transmissão, né? Mas eu não vou mexer nisso aqui, não, cara. Porque o cara me paga lá, velho. Tenho medo, assim, de mexer nas coisas. O cara vai me pagar e eu tomar o calote, mano. Tchau, quieto, velho. Comprar um pneu. Bota um pneu de competição aí, o Mike Tyson, mano. Olha lá, velho. Deixa eu ver. Caramba, caramba, cadê os bichos aqui, ó? Corrida vintage. Não, cara. Eu só quero um pneuzinho. Caraca, tem um pneuzinho slick aqui, ó. Chama, mano. Cadê o pneu standard? Achei, ó. Achei o bichão aqui, ó. Largura. Ferrou. Não sei. Eu preciso ver as medidas do pneu do caboclo aqui. Estádio do carro. Informações do carro. Vamos lá. Pesa 2 mil quilos. Tamanho do pneu de fábrica. Aparentemente, são quatro pneus iguais. Não são diferentes nas rodas. São pneus 215, 75, aro 15. Beleza, mano. 215 de largura, 75 de altura, 75% da largura e aro 15. Não. Calma lá. Tamanho 15. Ixi, aí eu tenho que selecionar de novo, ó. Perfil 75, exatamente. Comprar um. Só dá para comprar um? Ah, mas eu sou um jumento também, né, mano? Tem uma escrita quantidade ali em cima. É, Murilo? Boa, mano. Dá para comprar um monte, mas se você não selecionar ali, não vai, cara. Aí, ó. Compra mais três. Caraca, moleque. A caranga do cara vai ficar zerada, mano. Aí sim. E se continuar desse jeito, minha conta também, mano. Não vou ter dinheiro para pagar o trampo do cara, não. Ai. Selecionei o negócio errado ali. Saca aqui. Show, mano. Cara, mas agora tem uma coisa que me intrigou, velho. Será que o jogo, ele consegue separar o que é uma pastilha de freio de uma lona de freio? Porque é o seguinte, cara. Esse carro aqui, ele é freadisco na dianteira. Ou seja, ele tem uma pastilha de freio aqui na pinça. Aqui na traseira, ele é tambor, cara. Ele tem umas lonas de freio. Tipo, meio que esquema de caminhão. Manja? E eu... Estou confiante que o jogo vai saber separar isso aqui, mano. Visto que ali está escrito pastilha de freio. Eita, meu amigo. Manda o WD-40 aí. Caraca, tio. Na hora de trocar esse parafuso aqui, mano. Vou falar para você, velho. Você é louco? Se o parafuso quebra aqui, nós teríamos mais um problema, mano. Beleza, galera. Rodas fora. Está sem óleo o motor, tá? Depois a gente vai fazer a... Vai completar. Eu preciso primeiro trocar o filtro dele. Quando eu descer o elevador, a gente faz essa troca. Completa o nível do óleo. E a gente já também, antes de montar as rodas, vai dar uma olhada nessas pastilhas de freio. Beleza? Vamos aqui no trocador de pneu. Vamos separar peças. Eu quero selecionar esse cara aqui. Vai meio rápido, hein, tio? O cara está com pressa, mano. Acelera aí o passo aí, velho. É da hora esses negócios aqui, né, cara? O jogo é muito bom, velho. Na boa. Retira aí. Vamos lá. Separa as peças. Retira aí. Enquanto ele vai fazendo um aqui. Não há esses pares de trabalhar? Tem, tem sim, cara. Calma lá. Ai, meu Deus. Não tem mesmo, não, cara. Pera. Calma aí, galera. Tem que montar os outros, né, mano? Separa aí também. Se eu não montar, como é que fica? Oh, tem um estoquezinho de pneus aqui, hein? Dá para eu pegar isso aqui, será? Depois eu tenho que ver no meu inventário, cara. Tem que ver no meu inventário como é que está esse negócio aqui, velho. Bora. Última roda. E depois a gente só vai montando, tá? Eu acho que eu fiz uma cagada, tá, mano? Deixa eu só conferir um negócio aqui na ficha de serviço, velho. Ai, cara. Tenho certeza que eu acho que eu fiz uma cagada, mano. Reparar peças com no mínimo estado 46%. Eu acho que não tem nenhum pneu que esteja em, mano, 46% ou mais. Eu acho que eles estão todos ruins. Então dá para a gente montar. Vamos pegar uma roda aqui. A gente joga um pneu zero. Ó, 17, 17 e 17. Beleza. Cara, as rodas estão com 48%, então dá hora. Dá para a gente montar. Mete bronca aí, mano. Monta a bichona aí. Rodinha, ó. Pneuzão novo na barca do nosso amigo, hein, velho. Quero só ver a próxima empreitada nossa, mano. Retira aí. Esse jogo é muito bom, viu, galera, mano? Na boa, cara. Quem puder comprar esse bagulho, cara, compra que é divertidíssimo, mano. É muito gostoso jogar esse aqui, velho. Vamos dar aquela balanceada no bichão. E, ó, seguinte, cara. Para balancear a gente tem que botar os chumbos aqui agora, né? Então a gente vai girando. Aperta espaço. Chega na barrinha verde ali, ó. Pau. Uh. Tá 10, moleque. Chama que é nóis aí. Retira aqui. Não. Não, não, não. Não é para separar, não. Acabei de balancear o bagulho ali, mano. Tá louco? E monta. A gente já vai balancear mais essa. Vamos fazer aquele esquema. Pá. Eita, essa aqui tá feia. Três chumbitos. A gente vem aqui em retirar. E eu acho que a gente já montou tudo, né? Ou não? Não, 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 não. Meu Deus, cara. Como eu sou burro, mano. Nossa, galera. Mano, eu separei o bagulho, cara. Não, moleque. Para que fazer isso, cara? Não, não é assim. É em montagem, mano. Putz, galera. Como é que eu vou saber qual que tá balanceado e qual que não tá agora? Eu vou montar aqui, já que já deve estar balanceado, né, mano? Nossa, este de 30 e 100 traseiro deve estar o crime aqui, velho. É isso. Tô ocupando a trabalha na peça. Eu quero montar a peça. Beleza. 71%. Ok. Tecnicamente é pra estar balanceado, tá? O cara não fala pra balancear, mano. E eu tô apertando o parafuso todo errado, tá, mano? Que não se aperta o parafuso de rodas assim. Mas, enfim, cara. Ele não pediu pra balancear, né? Mas, mano, se você trocar os pneus sem balancear, assim... Não sei aqui no jogo como é que funciona, né, cara? Mas não faz muito sentido, não, velho. Aí. Faz o brick. Balanceamento. Tem esses dois. É, eu acho que desbalanceou uma, hein, mano? Caraca, que zique, hein, velho? Perdemos o chumbo aqui. Não sei se tem custo pra balancear as rodas aqui, mano. Mas, provavelmente, tem, né? Que cagada, hein, galera? Na boa, mano. Que cagada que a gente fez. Dá nada, não. A gente balanceia de novo, ó. Rapidão. Retira. Balancear. Ah, o pai tá rápido. Na borracharia, hein, mano? Borracharia do Murilão aqui. Vem quente, mano. Segura, velho. Eu vou vindo forte aí, rapaz. Balanceia essa aqui. Maravilha. Vem que é nóis aqui, mano. Retira. Pronto, agora estão todas balanceadas. Eu já posso montar com tranquilidade, velho. Descendo o botão direito. Montagem de peça. Seleciona qualquer uma aí. Ó. Parafusinho de roda, mano. Mas, ó. Você aparta um em cima ou embaixo. Um do lado ou do outro, mano. Pronto. Montadinho, belezinha. Desse lado. Agora a gente monta desse aqui. Opa. Desse jeito aí não dá, Murilão. Ah! Lá, 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 lá. Quem viu a cagada que eu tô fazendo? Quem viu a cagada que eu tô fazendo aqui, ó. Mano, na boa, rapaziada. Desse, essa moral oficina não é estar ferrada, mano. Na moral. Cara do céu, velho. Olha o tempo que eu ia perder, velho. Quem reparou aí. Quem reparou pode deixar nos comentários aí, rapaziada. Esqueci de soltar a partilha de freio. Vixe Maria. Como é que nós soltamos essa partilha de freio, cara? Putsi, mano. Eu não sei trocar uma partilha de freio aqui não, hein, velho. Eu sei que tem que desmontar a pinça toda. Não, não é montagem de peça. Ferrou. Agora chegou numa parte que eu não mando fazer, velho. Que eu não mando aqui no jogo do que eu devo fazer. Ah, agora sim. Beleza. Consegui. Soltamos. Pronto. Agora dá pra trocar as partilhas de freio. Tirar umas duas. Cara, mano. Eu vou falar pra você. Tem o disquinho aí pra você. Dá no mínimo uma retificada nele que tá ao crime, hein, mano. Tá louco, velho. Tá feio, tiozão. Arranca aí. Dois pra... Um. Dá a brudê nele. Dá a brudê no bichão. Que o bicho tá feio, mano. Montado. Solta as partilhas de freio. Tem que trocar dos dois lados, viu, rapaziada? Pelo amor de Deus, hein, né, mano? Computadorzinho. Vamos aqui. Cara, loja principal. Pastilha. Pastilha de freio. Aparentemente a gente só tem um modelo de freio aqui no game, né? A gente tem que comprar... Cara, não sei se a gente tem que comprar duas, velho. Porque, pô, a gente compra pastilha de freio e a gente já compra o jogo, né? Adianta o... Tipo, isso é um par dianteiro. A gente já tem que comprar uma de cada lado, né? Mas, enfim. Na pior das hipóteses, fica aqui no estoque da loja, né? Não tem problema isso aí, cara. Bora pra suspa. Eu preciso clicar com o botão direito. Monta as pastilhas de freio. Seleciona as que estão novas. Mano, esse carro tava só o crime, velho. Tava freando nada, não, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, mano. Monta aí. Pistão flutuante para as pinças de freio. Ok, mano. Que legal, cara. Dá pra gente fazer uma retífica na pinça de freio aqui. A gente reformar ela, velho. Fazer a troca dos pistões e coisa e tal. Tecnicamente, mano, eu teria que trocar o fluido de freio, velho. Eu vou ver se esse cara ali falou alguma coisa sobre isso aí, mano. Se ele não falou, galera, gente. Então não dá pra gente fazer, né, mano? Concordo plenamente que deveríamos trocar. Fazer a substituição, mano. Pronto. Ainda mais que a gente desmontou aqui, né? Se bem que o cavalete dela continua ali, né? Bom. Beleza, cara. Agora eu tenho o livre-arbítrio de montar os freios. Nossa, não. Não, não, não. Monta o abafador intermediário aí, cara. Foi sem querer, mano. Mas eu deixei diretão o bagulho aqui. É, mano. Eu quero voltar aqui. Como, mano? Ai. Caramba, mano. O maluco não entendeu nada, rapaziada. Isso é louco, velho. Eu ia voltar aqui, cão. Cadê o abafador do meu carro, velho? Então, né, mano? Chegou o garagem do Murilão aqui, mano. Chegou o silencioso e sai como, mano? Estourando a virruzinha inteira, mano. Sem perdão, velho. Vamos lá. Deixa eu montar aqui agora. A gente tem que montar... Agora dá pra montar tudo pra cá, viu, galera? Agora tá mais trinques, mano. Foi só um leve descuido aquela hora aqui que a gente cometeu, mano. Que é pra conviver também as tarefas que a gente já concluiu ali, né? Pra ver como é que... Como é que está o... O nosso trampo, né, mano? O cara tem que... Tem que ficar contente com o trampo ali, né, velho? Aí, monta o brinque aí. Ô, vou falar pra vocês, cara. O que eu tava pensando, mano? Se vocês nos comentários abriram a oficina, né? Tá tudo ferrado, hein, mano? Maluco do céu, cara. Se eu queria chegar ali, vocês iam empurrar serviço nos... Cara, mano, isso é louco. Ia falir todo mundo, velho. O cara ia levar pra trocar o óleo e ia voltar como, mano? Com pneu novo, mano. Pastilha nova, tudo zero, velho. Olha aí, ó. É, galera. Só falta a gente trocar o... Ah, e pediu pra trocar o fluido de freio. Olha lá, mano. Quem disse que não, mano? Trocar o fluido de direção em drone que vai ser o fluido de para-brisa. Beleza. Ah, esse aqui é trampo, mano. Esse aqui a gente já tá magia, né, velho? Troca o óleo, beleza. Filtro de óleo. Vamos comprar um filtro de óleo que eu não devo ter aqui, tá, mano? Filtro de óleo do V8. Filtro de combustível. Filtro de óleo. Tampa do filtro de ar. Filtro de óleo do V8. É esse aqui que eu estou selecionado? Não é um OHV. Eu acho que é esse aqui. Cara, a gente compra um desse. Se não for, compramos o outro ali. É barato, né? Não tem tanta zica. Bom, pneuzão no lugar, tudo apertado. A gente já pode descer o elevador aqui, mano. Satisfatório, hein, velho? Bom, tecnicamente está fechado, cara. Agora eu preciso encontrar... Não, não é na suspensão. Preciso abrir aqui no motor, cara. Preciso encontrar o filtro de óleo desse cara. Lá vai nós passar mais uma... Mais uma vregonha. Achei. Agora não foi. Seu safado. Acessivo por debaixo do veículo no elevador. Vai, sobe de novo. Aproveitar que não tem que fazer força, né? Cara, você está me tirando, né, velho? Não, não. Calma lá. Um trampo, mano. Oh, arranca esse aqui lá por cima, velho. Na moral mesmo. Caraca, velho. Os caras, bicho. Não é muito mais fácil você montar o filtro ali por cima do que aqui por baixo, cara? Caraca, mano. Beleza, filtro novo no lugar. Top demais. A gente pode baixar aqui. Depois a gente vai drenar o fluido de freio, tá? Eu acho que aqui não precisa sangrar. Mas a gente precisa completar o nível do óleo, cara. Não sei cadê o bujão aqui, ó. Aqui, ó. Cheio danado. Tá aqui a tampinha. Tampa de óleo. Maravilha. Eu não sei se aqui no jogo ainda tem um nível, tá, velho? Eu vou indo até ele começar a fazer umas bolinhas ali. Meio que, tipo, tá transbordando, tá transbordando e parou, saca? Aí. Eu vou... Eu geralmente vou até aqui, cara. Isso aqui pra mim é o... É o... Tipo, mano. Encheu, tá cheio. Cabo de vela, pelo jeito, tá meio crítico, hein? Tá na situação... Ou não? Sei lá. Não sei. Tudo que eu vou clicando vai ficando vermelho. Agora eu tô traumatizado, né? Porque a galera fala... Pô, o que tá vermelho tá ruim, mano. Preciso trocar, velho. Aí tá naquele pique, mano. Aí, ó. Vamos completar aqui também, que ele já tinha pedido. Aproveitar que a gente já tá aqui. Manda a brasa, velho. Agora esse aqui a gente enche até as tampas ali também. Caraca, tio Zéu, mano. O teu carro vai sair daqui uma nave, hein, velho? Isso é louco, mano. Ó. Quem diria, hein, mano? Aí, agora esse aqui tá cheio. Fechamos. Para-bris, ok. Fluido do radiador. Bora me fazer o brinque aqui. Completa também. Adicionar um adjetivozinho aqui para a gente... Ah, mas era só para dar uma completada? Então tá suave. Se era só para completar, tá beleza. Galera, só conferindo aqui se tá dando certo. Peças para conserto. Tudo ok. Maravilha. Trocamos o óleo. Ok. Outras tarefas. Trocar o fluido da direção hidráulica. E trocar o fluido de freio. Ok, mano. Acabei de fazer um trampo que eu nem precisava fazer aqui, né? Completar o fluido do radiador. Direção hidráulica, mano. Direção hidráulica... Cadê? O bujãozinho ali. O danado aqui, ó. Achamos ele. Vamos botar um brinque aí. Esse aqui eu acho que não precisa drenar aqui no jogo, mano. Aparentemente, velho. É só completar ele. Igual eu estou fazendo. E ele, no momento, está cheio. Perfeito. Direção hidráulica, beleza. E o fluido de freio. Agora a gente vai fazer o brinque aqui, ó. Hidrováculo do freio. Removemos a tampa. Colocamos um fluidozinho de freio. Dot 3 e 4. E só alegria, mano. E eu acho que o carro já estará liberado, tá galera? A gente só vai dar uma conferida ali na ficha. Ver se está tudo ok. E, mano, valeu, é nóis. Carrinho entregue para o cliente, velho. Fechamos o capô. Vamos lá. Estado do carro. Tudo feito aqui? Concluído? Outras tarefas. Trocar o freio. Ah, mano. Você está de brincadeira, velho. Eu precisava drenar, cara. Melou, mano. Puts, melou muito, cara. Pô, Murilo. Parabéns. Ai, cara. Que cagada, velho. Mano, que cagada, velho. Beleza. Arranca essa tampa. Não, mas eu quero drenar, mano. Agora eu não sei como é que vai para drenar, velho. Estado do carro. Ferramentas adicionais. Agora eu sei. Dreno. Puts, cara. Nossa. Estou triste, hein, mano? Caraca, velho. Que vacilo. Puts. Ainda falei, né, mano? Ainda disse. Falei, nossa. Que estranho o jogo não precisar drenar, né? Que cagada, hein, rapaziada. Mano, jogamos o produto fora aqui, hein, velho. Conferi aqui só para ver se deu certo, né? Porque, pô, aí agora foi. Vamos lá. Agora a gente tem essa mão de obra aqui no fluido de freio também, né? Senão não vai ter jeito não, cara. Não, não, não. Não é para completar, não. Calma. Ferramentas adicionais. Dreno. Ganca aí. Manda chupada aí, velho. Calma, isso aqui é doideira, né, velho? Nossa, seringona do tamanho da jamanta. Achei legal isso aqui, mano. Adiciona e pronto. Aí sim vai estar concluído, tá, galera? Dá sim, velho. É, jogamos um pouquinho de produto fora, né? Fluido de freio que foi para o lixo. Um pouquinho de fluido da direção hidráulica também. Mas, enfim, né? Seguimos o baile. A gente fecha aqui. Valeu. Tampa. E agora é bem provável que esteja tudo ok. Pinho de standard. Beleza, galera. Finalizando os pedidos. Já está até piscando. Manda o enter. O carro está incompleto. Falta um vidro da porta traseira esquerda. Opa. Pois sem querer... Pois sem querer querendo assim que a gente desmontou... A gente estava roubando o vidro do cara, rapaziada. Olha nós, cara. Olha nós, velho. Eu estava levando o vidro do cara embora, mano. Falou, bicho. Caraca, ele pagou dois contos para nós, rapaziada. Mano, aí sim, velho. Que da hora, bicho. Bom, rapaziada. Agora o próximo carro que a gente vai pegar é um Audi A3. Tá com esses três aqui. Ou um A3, as três, sei lá que diabos que é. Bora pegar esse carro. Tá aqui o danado. Tá aqui o danado? Tá nada. Aceita aí. E, rapaziada, a gente vai montar essa caranga no próximo episódio, velho. Olha só que barca da hora, mano. Chama que é nóis. Pesada, tamo junto. Espero que vocês estejam curtindo bastante essa série aqui de Car Mechanic Simone de 2021. Deixa seu like, se inscreve aí. E é nóis. Seja tarde, a gente está de volta com o Farmizão. E fui! E é nóis.